o salve Jorge boa tarde bom dia boa noite chegou aqui é vai o carro passando aí mas a gente vai passar aqui a informação viu gente salve Jorge vai passar aqui ó tô aqui com esse Ferti Massage que é um tapete para massagear é o inglês aí é pelo antigo aqueles cursos que tinha né que a gente chamava o curso via fax então você que não é dessa época não sabe nem o que é fax então tá aqui chegou ele vem com dois conectores né digitalzinho aqui que é o que vai fazer você mudar a frequência mudar a intensidade aí do dos pulso elétrico que você vai receber através dos seus pés viu então vamos lá sem muito arrudeio não tenha medo que eu já testei aqui né eu vou fazer para que vocês testem sem medo também sei que já comprou que ganhou você vai pegar né vem esses dois furinhos aqui de trás dele aqui tem dois é uma espécie de parafusozinho né que você vai conectar aqui ó então deixa ele na superfície bem plana que ele conecta sem 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 maior dificuldade ó tá vendo já conectou aqui nenhum aí vai falta conectar no outro esse aqui ainda não conectou e pronto ele está conectado certo e aí você vai você numa superfície plana você vai no botão aqui tem botão de menos e esse é o botão de mais você vai ó já ficou azulzinho porque acionei ali por enquanto não está emitindo nenhuma intensidade aí eu vou para o sinal de mais ó dois gente é uma delícia viu eu não não sei qual é vamos dizer assim a contra indicação ó eu fui até o seis ó tá no três aqui ó aqui a panturrilha né começa a a você sentir uma frequência muito grande assim quer dizer ele tá trabalhando bastante né eu não entendo muito bem disso mas olha o cinco seis eu fui na estante ó e ele vai até o dez o do dezoito se eu não me engano aí e aí ó sete também é muito legal e aqui o m no meio e aqui para você ver aqui ó aqui é o menos aqui é o mais aqui é o m de modo né aí vai mudar aqui ó essas o tipo de massagem ó tem três aqui e tem quatro do outro lado e você vai no m aqui que ele vai vai alternando vai alternando gente ó o caramba vai alternando aqui ó e você vai aumentando aqui a atenção né então assim é um 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 tapete que vai proporcionar você aí uma massagem ele vem com os os cabinhos aqui ó já vem carregado ó vem com dois ó esse aqui ó vai aqui no mais ele já liga também ó e vem com esse outro aqui ó que eu vou descobrir ainda e aqui tá apanhando quente aqui gente quanto mais você fica aí ó você sente aí a a a o formigamento vou chamar assim até a área o VV aqui ó a área o meu pet ele veio veio observar então vem essa outra pecinha aqui que também vai ser usada né ela vai ser usada também e é isso sem muito tá longe do pet meu tapete tá aqui ali uma caixa não tem nada a ver encostar ali ó que não vai passar nada para ele viu para vocês aí agora eu quero saber de vocês tem coragem de comprar e se ganhar e vão usar e de onde é que vocês estão vendo a gente aí deixa o salve Jorge aí beleza então eu tô gostando aqui ó dá é suportável né agora não sei acho que não vai ser nada de de ter nenhuma contra-indicação não né tudo usado com seus limites né eu acho que fica legal né beleza deixe seu salve Jorge aí até o próximo vídeo com o tapete massageador que é esse aqui ó